O zagueiro brasileiro Thiago Silva foi humilhado no PSG. Ao final da temporada 2020, o time francês decidiu que não renovaria o contrato de Thiago, que vinha sendo capitão do time há muitos anos. Na época, o clube argumentou que Thiago estava com idade avançada, por isso não valeria a pena renovar com ele. Thiago Silva deixou então o PSG pela porta dos fundos, logo após o clube perder a final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Ficando livre no mercado, Thiago acertou logo de cara com o Chelsea, onde se tornou peça fundamental. A vingança de Thiago sobre seu ex-clube veio já em sua primeira temporada jogando na Inglaterra. Com apenas um ano de Chelsea, Thiago conseguiu aquilo que o PSG nunca conseguiu em sua história, vencer uma Liga dos Campeões. O título jogando em alto nível foi a prova de que o clube errou ao dizer que ele estava ficando velho demais para o projeto.